A Católica está às portas do sínodo para a região Pan-Amazônica, que vai discutir o tema Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Em Roma, nossa equipe conversou com o cardeal brasileiro Dom João Brás de Avis, presidente delegado do sínodo. Eu decido de convocar uma Assembleia Especial do Sínodo dos Béscois para a região Pan-Amazônica. Quando Francisco, há quase dois anos, anunciou o sínodo especial sobre a região Pan-Amazônica, afirmou ter convocado para encontrar novas vias para a evangelização daquela porção do povo de Deus, em particular os povos indígenas, muitas vezes esquecidos, mas também para colocar em evidência a preocupação com a chamada Casa Comum. Dom João explicou que é também missão da igreja se preocupar e conscientizar todos sobre o cuidado com o meio ambiente. Quando se fala de Ecologia Integral, se fala de uma ecologia humana, há um modo de viver o nosso valor humano e esse valor humano está ligado com a natureza. As duas coisas não estão separadas, estão juntas. Nós temos necessidade de olhar para a natureza de um modo diferente. Ela é a minha casa. O cardeal esclareceu ainda a principal missão do sínodo, ser um ponto de apoio ao pontífice a partir de um profundo processo de escuta e diálogo. Na semana passada, saiu a lista dos participantes do sínodo. Para representar as 46 dioceses e 9 prelazias dos 9 estados brasileiros que têm floresta amazônica, foram convocados 58 bispos dessas regiões. Além deles, virão também especialistas e representantes indígenas. Pessoas qualificadas dentro e fora da igreja, mas é, digamos, um aprofundar com honestidade um valor como é este agora da Amazônia e, dentro disto, oferecer ao Santo Padre um instrumento que ele usa como ele quer. Tem, assim, um caráter deliberativo. O sínodo apresenta e o Santo Padre depois aprova ou não aprova. Além de bispos, missionários, índios e outras pessoas que trabalham diretamente na evangelização da Amazônia, o sínodo é composto de especialistas sobre o tema. Essa direção que o Papa está retomando fortemente, o Papa Francisco, da opção pelos pobres, do viver perto dos pobres, isto deverá marcar a igreja em todo sentido e marcará o sínodo também. Quer dizer, o que é que nos interessa? Interessa que estas populações, que ao longo da história foram dizimadas e foram, digamos, afastadas dos seus territórios, muitos deles, possam agora ter mais de perto este apoio direto da vida, da consciência da igreja. E eu acho que o sínodo da Amazônia será também um passo muito bonito nesse sentido. E eu penso que para os países em que está o território amazônico, significará também um despertar muito maior para a consciência missionária. Um momento rico na igreja que mostra a preocupação fundamental com o ser humano em todas as suas dimensões. Muito mais do que os documentos que saem do sínodo, o importante é uma consciência que cresce e realiza aquilo que o Santo Padre aprovou do sínodo. Nós sabemos que o Santo Padre responde a uma graça que ele tem, a um dom que ele tem para a igreja e para a humanidade, e nós confiamos que esse trabalho bem feito, objetivo e aprofundado vai dar os seus frutos. Nós precisamos realmente na evangelização não separar o grito da natureza do grito da pessoa humana, do pobre. E unir essas duas coisas, e unir isto porque a vida depende disto. E não é só a vida dos cartóricos, é a vida de todos nós. Então é um argumento que vale para todos. Obrigado. 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 Obrigado.